Bom dia, meninas, tudo bem? Olha, me pediram pra tirar uma dúvida de como que coloca o capuz da toalha na fralda, na toalha de fralda. Então, aqui, essa toalha de fralda, eu vou fazer o capuz sem forrar. Então, eu já passei um zigue-zague, tá? Eu já achei aqui qual é o meio da minha toalha. E eu passei um viés em volta do capuz, tá? Então, eu vim mostrar pra vocês que eu acho o meio, ó, esse aqui é o meio do capuz. Vou colocar aqui e vou alfinetar. Vou alfinetar e vou passar uma costura aqui em cima, tá? Que daí, quando eu vier passando o viés todo em volta da toalha, eu vou passar o viés aqui, ó, pra cobrir, tá? E deixar um acabamento bonito. Então, é dessa maneira que eu vou pegar esse meu capuz nessa toalha, tá bom? Então, eu vou passar e já volto a mostrar como ficou. Foi passada a costura, prendendo o capuz, ó. Agora, eu vou passar o viés todo em volta da toalha, tá? E volto mostrando pra vocês como ficou. Eu já comecei a passar o viés em volta da toalha. E agora, tá chegando a hora de passar o viés em cima da emenda do capuz com a toalha. Chega aqui, eu dou um retrocesso. Vou deixar bem forte, tá? E continuo passando pra cobrir esse acabamento aqui pra ficar bem bonito, tá bom? Então, foi passado o viés todo em volta. Depois, eu mostro passadinha aberta como ficou. E aqui ficou passado o viés escondendo o acabamento. Eu vou tá passando mais uma costurinha aqui em cima. Aqui, ó. Com essa beiradinha do viés. Não tá focando. Com essa beiradinha do viés assim pra cima. Pra não ficar encostando no neném, tá? Então, eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Pra segurar, pra não ficar assim solto. Tá bom? Então, aqui tá finalizada a toalha. Com o bordado. Viés passado todo em volta. E escondido aqui o acabamento da emenda. Certo, então? Qualquer dúvida podem me chamar. Tá bom, meninas? Um beijão a todas. Tchau.